A incredulidade tem levado muitos de nós a perecer. Temos um Deus capaz de operar milagres em nosso favor, mas preferimos nos agarrar ao que os olhos podem ver, a calcular as probabilidades, em lugar de descansar naquele que tem o poder de mudar imediatamente qualquer situação das nossas vidas. Quantas vezes estamos contemplando o sofrimento e nem sequer nos esforçamos para crer nele e em sua provisão? Preferimos nos apegar às circunstâncias adversas do que andar de mãos dadas com a fé? Escolhemos, em tantas situações, relatar o mal que nos assola, a expressar um mundo de louvor, confiando no livramento. Rogo a Deus que a nossa fé seja aumentada e que confiemos mais naquele que pode todas as coisas, que tem sabedoria para saber o tempo certo, a encerrar o sofrimento, que neste dia você creia que o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é tão o Deus do impossível que Ele pode, Ele é capaz de se expressar a nós de uma forma audível, de uma forma que podemos sentir. E na sensibilidade de um Deus criador e mantenedor, Ele pode e quer sussurrar ao seu ouvido dizendo Filho, venha e descanse um pouco.